Alô amigos da Rádio Imperatriz de Ribeirão das Neves Nós estamos diretamente do Campo do Pesão Onde acontece o torneio do Quilombo Master 50 anos de 2022 Em homenagem a Valtinho Menezes Como você pode ver aí, a equipe de branco é o Santa Paula Que tem o Rubão, o Enes, o Fernando, o Nego, o Luiz e o Joãozinho O goleiro é o Braulino A equipe do Freitas tem o Denilson, Pepino, Maidana, Tavinho, Tone e o goleiro é o Marcelo Você acompanha tudo com a gente através do nosso canal do Youtube Tá lá o Fernando, do Santa Paula Vai cobrar o escanteio, hein? Tá 0x0 aí, início de primeiro tempo O juiz autorizou, o Fernando cruzou na área Tira a zaga do Santa Paula Mandando a bola Com o Joãozinho, recebeu novamente na frente Fernando chutou Denilson recuperou a bola Tá lá no ataque o Tone Já passou a bola mais à frente Para o Maidana Que chutou e o goleiro Acabou pegando o Braulino Tá o Santa Paula no ataque, Joãozinho Já cruzou a bola lá para o lado esquerdo Tentou, chutou e acabou pegando o goleiro O Joãozinho Chutou a bola, passou por cima do gol 0x0 Santa Paula E quilombo Freitas Você acompanha Pelo canal do Youtube Inscreva-se No nosso canal Deixe as notificações Compartilhe aí A Rádio Imperatriz Tá lá o Tavinho E o Joãozinho Tá em cima dele, hein Vou verá ali É, pode ficar aí brincando Na área não, rapaz Pepino Acabou sobrando Para o Santa Paula O Nego Ficando com a bola ali Acabou saindo pela linha de fundo 0x0 em Santa Paula E quilombo Freitas No campo do Pesão Aqui em Ribeirão das Neves Torneio Março 50 do quilombo Ano de 2022 O oferecimento RS2 Escritório Imobiliário Tá lá o Robão Ele tá com a cabeça na bola Vai sobrar para o Denil Se escorou A zaga Do Santa Paula Esse é o Tavinho Tavinho tentou ali Mas para ninguém A bola acabou saindo Pela linha de fundo Tiro de meta Para o Santa Paula Santa Paula Né Tá lá o Pepino Não usou para ninguém A bola acabou saindo Pela lateral 0x0 Quilombo Freitas E Santa Paula Torneio Março 50 do quilombo Você confere aqui Na rádio Imperatriz De Ribeirão das Neves Eu sou Ronan Silva Eu sou Ronan Silva